Eu canto a arte elástica. Sala das figuras de cera. O julgamento de Nicolas Fouquet. A sala das figuras de cera contém 45 esculturas elaboradas no final do século XX pelo artista francês Daniel Durye, nascido em 1941, representando personagens da história da ascensão e queda de Nicolas Fouquet. A França estava sob o reinado de Luís XIV, eternizado na história mundial como rei sol, por sua regência suntuosa e pela frase O Estado sou eu. Por indicação do cardeal Mazarino, primeiro-ministro da corte, Luís XIV nomeou Fouquet para ocupar o cargo mais cobiçado da época, o de superintendente das finanças do reino, o qual ocupou de 1648 a 1661. Durante este período, o Fouquet restabeleceu a credibilidade das finanças do reino e, gozando de privilégios econômicos, multiplicou sua fortuna, tornando-se um dos homens mais ricos da França. A cobiça pelo seu cargo levou Jean-Baptiste Colbert, ministro da corte, a acusá-lo de peculato e tentativa de sedição junto ao rei. No dia 17 de agosto de 1661, uma grande festa foi preparada para receber os 600 convidados da corte do rei sol. Todos ficaram instalados nas dependências do castelo de Fouquet, o Vaux-le-Vicotte. Durante os dias da festividade, foram sorteadas armas para os cavalheiros e joias para as damas. Diante da riqueza e suntuosidade da festa, Luís XIV acaba por se convencer que as acusações de Colbert são verdadeiras e decide decretar a prisão de Fouquet, que só não ocorre durante a festa, porque Ana da Áustria, mãe do rei, intervém e dissuade o filho. Mas em 5 de setembro de 1661, Nicolas Fouquet foi submetido a uma corte especial. Seu julgamento se arrastou por três anos, ao fim dos quais Fouquet foi condenado ao banimento da França e ao confisco de todos os seus bens pessoais. Insatisfeito com a sentença, Luís XIV transforma o banimento em prisão perpétua. Nicolas Fouquet foi aprisionado no castelo de Pignyrol, onde faleceu no dia 23 de março de 1680. Luís XIV